A Iara Fertilizantes veio para a Expo Direto com a proposta de ouvir o produtor. Qual é a necessidade que os produtores têm? Benete, um desses programas é o programa Super Soja, né? Como que surgiu, a partir de qual necessidade? Isso mesmo, Elisa. A Iara tem desenvolvido seus programas focados realmente no que o produtor precisa. Então a gente passa por ouvir ele, ouvir os técnicos da região, ouvir a pesquisa e tentar criar soluções. O Super Soja foca realmente na necessidade de enxofre, necessidade de micronutrientes que têm que ser observadas nas áreas, necessidade de reduzir cloreto na linha e uma principal é que o produtor quer ter uma simplicidade maior na sua operação. Então também foca em simplicidade operacional. A gente consegue solucionar isso tudo, essas necessidades, com menos operações. Então a gente trabalha aqui com NIPKs no grão. Nós temos um produto que está no Super Soja, que tem oito nutrientes no mesmo grânulo, né? Então super eficiente, distribui bem, fácil do produtor aplicar. E também complementa com a linha Iara Vita, que são folhares que suplementam essa necessidade nutricional e pode todo ele ser usado junto com outros defensivos. Então não precisa fazer uma aplicação única com folhares. Ele faz sempre associado, o que torna a vida dele reduz custo e torna a vida dele mais simples na forma de fazer. Quantos produtos fazem parte desse programa? Nós temos um principal, que é o de base, que é o Iaramila. Então tem vários nomes aqui para eles. E depois o folhear depende muito de cada necessidade regional, né? Mas basicamente nós temos o manganês, que é o glaetrel, que vai junto com o glifosato, que ele é um carro-chefe. Bortrac, também uma fonte de boro, que é carro-chefe. E os outros fontes de enxofre, que são teotrac, outros produtos, são de acordo com a necessidade de cada região, né? E qual que é, na opinião de vocês, a importância do produtor pensar em aplicação de um bom produto, já desde lá a fase da semeadura? O produtor vem se profissionalizando com o tempo, isso se comprova pelos níveis de produtividade. E há muito tempo, quando se falava em 50 sacas de soja, a necessidade era menor. Hoje nós estamos desafiando que no Super Soja, a média do ano passado, da Iara, foram 72 sacos. Então, quando eu começo a falar nesse nível de produtividade, realmente ele precisa, desde o início até o final do ciclo, ter o máximo cuidado, que passe por um bom manejo de solo, uma boa semente, uma boa semeadura e, principalmente, uma ótima nutrição. Então, se atingiria o nosso desafio aqui, é ajudar o produtor a chegar a 100 sacos por hectare. Então, nutrição é fundamental para esse objetivo nosso. E como que vocês estão percebendo o mercado nesse ano? A agricultura, se diz, não teve crise na agricultura, mas, mesmo assim, é um momento de recuperação também da economia. Como que vocês estão percebendo esse mercado nesse ano? O Brasil, nos últimos 20 anos, ele vem crescendo muito acima da média mundial. Então, é um indicativo da fortaleza, que é a agricultura. A agricultura passou por esse momento do Brasil de forma muito sólida e ajudando o país a manter sua balança comercial mais favorável. Então, é um pilar da economia brasileira. No ano passado, não foi diferente. O mercado subiu 11%. O consumo de fertilizantes estão provando quanto associar isso à super safra, está ligada ao uso da tecnologia. E, para 2017, a expectativa é muito positiva, porque uma das formas do produtor fazer a sua decisão é na relação de troca. E a relação de troca de fertilizantes esse ano está uma das mais baixas da história. Então, novamente, acredito que é propício para usar mais quantidade, mas, principalmente, procurar soluções mais equilibradas. Então, quando a gente fala em super soja, que tem um produto com uma boa qualidade, tecnologia que permite ela produzir mais, a relação de troca está boa. Então, a gente acredita muito, né? O nosso foco na feira, tanto para soja, como trigo, milho, pastagem, né? É focar nos programas nutricionais que vão agregar mais valor para ele. A hora é de investir, a hora é de ajudar a alimentar o mundo mais sustentável e ajudar o país a sair desse momento que não está tão positivo, né? E o produtor pode esperar bons preços em fertilizantes para essa safra? Porque essa é sempre uma preocupação, né? O dólar pode ficar mais alto, os preços são comandados pelo mercado externo. Qual que é a projeção? É como eu falei, é importante sempre a relação de troca. Então, ela é uma das mais favoráveis dos últimos anos. Então, de fato, não tem nem muito por que esperar, né? O produtor tem que realmente olhar seu custo, partir para a decisão, a safra aí está definida, né? O momento é bom e, eu diria assim, produtor, venha para a Expo Direto, olhe, estude, defina sua tecnologia e defina principalmente sua compra do ano, né? Não tem por que esperar. Perfeito. Obrigada, Benete. Uma boa feira. Muito obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade, né, Elisa? E sucesso para vocês aí, tá? Obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.